Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. A Polícia Civil identificou um golpe envolvendo servidores públicos com oferecimento de empréstimo consignado. Nós identificamos um golpe bem rebuscado que atingiu diversas vítimas, em especial servidores públicos. Oferecendo crédito consignado ao servidor. 10% ficava com a vítima, os outros 90% a vítima repassava para a empresa, que se encarregaria de fazer aplicações com a promessa de um grande lucro. E além de pagar todas as parcelas do empréstimo, elas ainda de tempos em tempos dariam parte desse lucro para a vítima. Só que em determinado momento, ela parava de fazer esse pagamento e sumia com o dinheiro da vítima. Desconfie de excelentes oportunidades. Se certificar da confiabilidade de uma empresa, isso pode ser feito na própria internet. E caso você verifique que caiu em um golpe, procure a delegacia de polícia mais próxima à sua residência, pois só assim você estará contribuindo para a sociedade, evitando que outras pessoas caiam no mesmo golpe, e ajudando a polícia a identificar e apreender esses criminosos. Aqui em Teresópolis, além de contribuir com a investigação desse tipo de crime, a Polícia Civil iniciou um trabalho de fiscalização nas rodovias que dão acesso às localidades do interior do município, com o objetivo de tentar evitar a entrada de armas, as drogas e outros atos ilícitos. O registro dessa primeira fase do trabalho da Polícia Civil, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, foi feito pelo colega José Carlos Cacau. Bem, os policiais civis, com apoio dos guardas municipais, estão realizando, na verdade, na tarde desta quarta-feira, uma operação polícia no interior. A presença da Polícia Civil, a presença da Guarda Municipal, com os cães, os varejadores, que fazem a verificação de veículos, para ver se encontra alguma coisa ilícita. Então, Albuquerque, quilômetro 6, alguns veículos abordados, até o momento nada é encontrado. Mas esse trabalho de fiscalização é importante demais. É um trabalho de fiscalização muito importante, que está sendo coordenado, está sendo coordenado a Polícia Civil, com o apoio da Guarda Municipal. Estamos em Albuquerque. Albuquerque, está aí, olha. Trabalho dos agentes da 100ª, 10ª DP, Polícia Civil, atuando no interior do município. É isso mesmo. Os veículos são verificados para ver se tem alguma coisa ilícita. E os cães são usados aí para ver se encontra arma, droga, alguma coisa que possa ser irregular. Merece destaque essa participação da Guarda Civil Municipal, com a equipe da Canove, os cães varejadores, que em diversas ações já contribuíram com o flagrante de tráfico de drogas. A Guarda Civil dá apoio não só ao trabalho da Polícia Civil, mas também à Polícia Militar, a PM, e também já esteve em ações da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Ainda na RJ 130, olha só esse flagrante feito pelo colega Paulo Vicente. Dentro de um trecho de curva. Isso mesmo, olha o que fez o motorista desse pequeno caminhão na localidade de Montanhas, logo no comecinho da RJ 130. E não satisfeito, repetiu o ato logo à frente. O local onde é proibido ultrapassar, está aí a sinalização na pista, indicando a proibição de ultrapassagem dentro da curva, olha só. Por muito pouco, muito pouco mesmo, o caminhão não colidiu frontalmente e poderia ter retirado a vida de ocupantes desses carros de passeio que estavam no sentido contrário. E logo à frente a cena se repete. Esse flagrante aí feito pelo Paulo Vicente mostra o retrato da falta de respeito no trânsito, não só em Terezópolis, mas em todo o Brasil, que acaba refletindo em acidentes, e acidentes que na maioria das vezes terminam com vítimas fatais nesse tipo de caso. Alta velocidade, dentro de curva, colisão frontal. E como o carro de passeio é um veículo menor, geralmente o prejuízo acaba sendo para a vítima nessa história. Há pouco mais de um mês no comando do 30º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Cardoso tem se mostrado bastante operacional, tem participado de diversas ações de combate ao tráfico, de investigação de homicídio, e além disso, tem realizado preeleções, tem participado aí do momento em que os policiais assumem o plantão e vão para as ruas com orientações, buscando maior envolvimento da tropa na elucidação dos crimes e também na prevenção. Vamos ver a última palavra realizada aí pelo comandante do nosso quartel. Nós, como policiais militares, meus amigos, nós somos um agente de transformação social. Os nossos companheiros, os nossos familiares, a sociedade em geral, depende muito de nós. É o que eu venho falando sempre para cada um dos senhores aí. A polícia militar é um contraponto ao crime, é um contraponto ao caos social. Meus amigos, precisamos muito desse engajamento, dessa postura, dessa proatividade de cada um de vocês. São com esses atributos, pessoal, que a gente faz a diferença aí na rua. São com esses atributos de você abordar um camarada que esteja na atitude suspeita, fazer uma perseguição a um veículo que desobedeça a ordem de parada de vocês. Então, com a atitude, com proatividade, com a postura profissional, a gente ganha o jogo. Meus amigos, que nós façamos o que precisa ser feito. A segurança de amanhã, do amanhã, do futuro, precisa da gente. A gente começa agora no serviço de... O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, está investindo em câmeras de monitoramento em tempo real dos postos de vistoria e de habilitação. Estão aí as primeiras imagens divulgadas desse novo esquema do DETRAN em todo o Estado do Rio de Janeiro. São imagens que mostram o atendimento em tempo real das unidades do DETRAN. Inicialmente, esse trabalho está sendo feito nos postos de vistoria, mas também será estendido para as unidades que realizam a emissão de documentação, de habilitação, de identidade. Segundo o DETRAN, o objetivo é analisar o tempo médio de atendimento a cada usuário em todos os postos aí do Estado e também a quantidade de serviços que é prestada pelos funcionários. Para consolidar esse monitoramento, serão produzidos relatórios diários para as diretorias. Ou seja, lá no Rio de Janeiro, nessa central, o DETRAN analisa. Está demorando muito o atendimento. Por quê? Manda um relatório para o município, para que o município esclareça. Exemplo, Teresópolis. Chega ali no posto da Prata, o atendimento de uma vistoria demora muito. Ou existe algum conflito ali no atendimento e na apreciação do serviço ao contribuinte. Ao DETRAN, lá do Rio de Janeiro, produz um relatório e encaminha para a direção do posto aqui de Teresópolis. E, como falei, começou agora nas unidades de vistoria, mas esse serviço também será ampliado para a emissão de documentos. Aqui em Teresópolis, fica dentro do Teresópolis Shopping. O posto DETRAN fica ali dentro do shopping. E há previsão também que esse serviço seja estendido para a CIRETRAN, que é um braço também do Departamento de Trânsito do Estado do Rio. O Ministério da Saúde iniciou uma campanha incentivando a doação de leite materno. Um gesto voluntário, a doação de leite salva vidas. O alimento é essencial para bebês prematuros e que não podem ser alimentados diretamente pela própria mãe. A Luana é mãe do pequeno Liam, de apenas dois meses. Como ela produz bastante leite, passou a ajudar outros bebês. Minha mãe falou que quando ela teve a minha irmã de parto prematuro, ela precisou da doação de leite, contou com a ajuda do banco de leite do hospital. E aí, incentivado por ela, eu entrei em contato com o pessoal do banco de leite e comecei a fazer as minhas doações. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora. E campanha do Ministério da Saúde quer incentivar as doações. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que dou esperança. Apenas um ml de leite pode ser o suficiente para alimentar um bebê a cada refeição. E as doações são importantes durante todo o ano. De janeiro a dezembro de 2020, 229 mil litros de leite humano foram coletados. O Brasil conta com a maior rede de bancos de leite humano em todo o mundo. São mais de 220 espalhados por todo o país. O leite colhido é analisado, passa por processo de pasteurização e é submetido a controle de qualidade. Excelente campanha, né? Do Ministério da Saúde, geralmente ganha uma divulgação maior nessa época do ano devido a uma semana dedicada ao aleitamento materno. Porém, aqui em Teresópolis a situação é um pouquinho diferente, porque não há local para arrecadação de leite materno. Até 2015 funcionava ali na antiga Casa de Saúde, ali naquele anexo ali. Depois o centro foi fechado e de lá para cá não se divulgou mais nada nesse sentido. Tentamos aí um posicionamento do Governo Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, se há nas unidades básicas, nos PSFs, algum local para recebimento desse tipo de doação de leite materno. Porém, até o fechamento dessa edição, nenhuma resposta. Zero. Ou seja, você mãe, você gestante, que queira fazer a sua parte do ar leite materno, só poderá fazer para uma pessoa que você realmente saiba. Você sabe, uma pessoa que está precisando desse apoio, desse auxílio, você pode fazer a doação diretamente. Fora isso, infelizmente, Teresópolis continua, mais uma vez, no zero, no vermelho. Vamos agora falar da análise da água das fontes. Foi divulgado mais o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o resultado do último exame, seis nascentes da cidade devem ser evitadas, pelo menos até próxima análise, até próximo trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. São elas, Fonte Tijuca e Fonte Perpétua, nos bairros de mesmo nome, Fonte Sete Tanques, que fica lá no bairro do Rosário, Fonte Brama, que é uma nascente ali na Tenente Luiz Meirelles, próximo ao acesso do bairro de São Pedro ali, uma ruazinha sem saída, Fonte Brama, imprópria, Fonte Tamaturgo, bairro de mesmo nome, há anos, imprópria para consumo, há anos. A prefeitura deveria até desabilitar essa nascente ou tentar esclarecer por que ela continua imprópria. Há anos, Fonte Tamaturgo, imprópria. E naquela região também, mas lá no alto, Fonte Amélia, mais uma vez, frequentemente a Fonte Amélia também tem entrado nessa lista de água imprópria, água que deve ser evitada para o consumo. Então são essas seis aí, você que costuma buscar água nas nascentes da cidade, nas fontes, faça uma foto aí, registre. E evite esses locais, pelo menos, até uma próxima análise da Secretaria Municipal de Saúde. As outras que estão liberadas são Fonte Saúde, que fica lá na Tijuca, Fonte Judite, no bairro do Alto, Fonte Granja Guarani, no bairro de mesmo nome, Fonte Santa Ângela, que fica lá no Vale do Paraíso, Fonte Alexandre Fleming, também outro ponto do Vale do Paraíso, Fonte, Fonte Santa, é até curioso, Fonte Fonte Santa, é a que dá nome ao bairro, e por último, a misteriosa Fonte de Pimenteiras, aquela que na parte da manhã não tem água e a tarde costuma pingar um pouquinho de água lá nas Pimenteiras. Até hoje, a Prefeitura não esclareceu o motivo, né? Existe essa discussão sobre um possível desvio da água da nascente lá de Pimenteiras. Já cobramos um posicionamento do governo municipal que diz que está tudo certo, que não tem nada errado, porém, não explicou o porquê. Na parte da manhã, na grande maioria dos dias, não há água na Fonte de Pimenteiras. O mistério da Fonte de Pimenteiras continua. Falando em falta d'água, sumiço, mas dessa vez aí, para pessoas que pagam por uma tarifa, para receber o serviço, uma alta tarifa, aliás, o bairro da Fonte Santa, lá na parte mais alta, no Paná, está uma semana sem receber abastecimento da CEDAI. Está vendo? Eu estou aqui mais dos sete dias sem uma gota de água aqui na Álvaro do Paná. Eu moro no lugar alto e não tem água nem para beber. Está vendo? Estou com a torneira sem uma gota d'água. A pia é cheia de louça para lavar, não tem uma gota de água para nada. Está vendo? Estou sem uma gota d'água de mais de sete dias. Essa daí não bota para cair. Eu já fui lá reclamar, já levei as contas que eu paguei. E eles não botam para cair. Na hora de chegar a conta, chega a conta para pagar. Eu paguei uma, já chegou a outra. Conta paga e torneira seca, lá na Álvaro Paná. Bom, a gente recebeu esse vídeo, essa reclamação, e não publicamos somente. Fomos atrás do esclarecimento. Entramos em contato com a CEDAI, através da assessoria de comunicação, para saber o que está ocorrendo lá na rua Álvaro Paná, na parte mais alta desse trecho do bairro da Fonte Santa. Está aí, a resposta veio, em contato por e-mail, feito com a assessoria de comunicação. E, de acordo com a CEDAI, esse abastecimento ficou reduzido somente ontem. É o que diz a CEDAI, mas os moradores dizem que está uma semana sem cair água. Mas, segundo a CEDAI, o abastecimento ficou reduzido no dia 19, devido a um reparo na elevatória que atende a localidade. Ainda, segundo a companhia, o serviço já foi concluído e o fornecimento de água está normalizado. Foi o que a gente viu naquele vídeo ali, mas, talvez demore um pouquinho mais, porque, segundo a moradora, é uma residência na parte mais alta da rua Álvaro Paná. Ainda, segundo esse e-mail, encaminhado para a redação do Jornal Diário Esterezópolis, caso algum morador esteja desabastecido, entre em contato com o telefone. Está aí 0800-282-1195, repetindo aí, 0800-282-1195, informe o endereço completo para que a CEDAI possa enviar um técnico para verificar a situação. Então, está aí a reclamação e já o posicionamento da CEDAI. Em segundo a empresa, está tudo resolvido, então a gente aguarda aí que essa moradora lá da parte mais alta da Álvaro Paná, nesse momento, até já esteja aí conseguindo um pouquinho d'água na torneira. Caso contrário, é só entrar em contato novamente, que a gente cobra mais uma vez com o posicionamento da CEDAI. Lá, em Jardim Suspiro, próximo aí a RJ 130, Albuquerque, lá no acesso do 3º Distrito de Teresópolis, bem longe do 3º Distrito, mas já no acesso, a reclamação é de esgoto a céu aberto. Olha só que vergonha. Mais uma localidade que reclama desse tipo de serviço. Manilha rompe, esgoto vai para a rua e fica aí deixando essa situação crítica por um longo período sem sequer uma resposta do poder público municipal. Na maioria das vezes, os moradores acabam dando jeito por conta própria, porque ninguém aguenta ficar semanas passando no esgoto, pisando no esgoto, indo para casa, mau cheiro, entre outros problemas gerados devido a essa situação. Então fica a dica aí para a Prefeitura, Jardim Suspiro, esgoto a céu aberto. Mais um problema do tipo registrado na nossa grande Teresópolis. Os Ministérios do Turismo e Meio Ambiente estão anunciando investimentos na Cadeira Juliette. O que é a Cadeira Juliette? É uma cadeira de rodas adaptada para que pessoas que tenham algum tipo de deficiência, dificuldade de mobilidade, possam visitar atrativos turísticos como parques nacionais. A entrega simbólica das cadeiras de rodas foi feita no Palácio da Alvorada, com a presença da primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e de Andréa Ponte, da equipe paralímpica de canoagem. As cadeiras são adaptadas para receber pessoas de até 90 quilos, e contam com cinto de segurança e freio. Essas cadeiras vêm ajudar todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, e acessibilidade é para todos. A distribuição das cadeiras de rodas foi feita pelo programa Parque Mais, do Ministério do Meio Ambiente, que quer promover o ecoturismo nas unidades de conservação de todo o país. Um dos objetivos do programa é garantir a acessibilidade de todos. O Ministério do Meio Ambiente comprou 30 cadeiras, que vão ser distribuídas a 20 parques do país. Nove já haviam sido entregues. As dez recebidas agora vão para os parques nacionais da Chapada Diamantina, na Bahia, para Fernando de Noronha, em Pernambuco, para o Parque Nacional de Ipanema, em São Paulo, para o Parque Nacional da Serra da Canastra, da Serra do Cipó, e Parque do Carapaó, em Minas Gerais. Locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar. Então, essa cadeira permite isso, é um grande avanço. Guilherme foi quem projetou a cadeira. Ele praticava montanhismo com a esposa Juliana, mas depois que ela teve uma doença degenerativa, ficou difícil manter o passeio. Para voltar a ter a companhia da esposa, ele criou a cadeira. O Brasil todo está abraçando essa nossa ideia, e está junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas. Essa cadeira tem nome de Juliette, em homenagem à Juliana, que apareceu na reportagem ali, idealizada pelo seu marido, seu companheiro, o Guilherme. E eles dois já estiveram aqui em Teresópolis, para falar sobre esse projeto, sobre esse importante projeto. E a cidade tem uma Juliette, fica na sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e pode ser empregada não só nessa Unidade de Conservação Ambiental. Se você tem um amigo, um familiar nessas condições, e quer levá-lo, por exemplo, na Pedra da Tartaruga, entre em contato com as duas unidades de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para pedir o empréstimo dessa cadeira, e com a direção aqui do Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, para fazer o acesso. Por exemplo, em Teresópolis, ela já foi utilizada algumas vezes, em trilhas do Parnaso principalmente, e existia um projeto para este ano, de levar uma pessoa muito importante relacionada ao montanhismo local, Dona Lília Montanha. Quem é Dona Lília Montanha? Foi a primeira teresopolitana, a primeira moradora daqui da cidade, a pisar na montanha mais importante do país. E qual é? O dedo de Deus. Dona Lília, hoje ela está com 80 anos, tem dificuldade para andar, ela sofreu um acidente de carro alguns anos atrás, e havia um projeto da direção anterior do parque, não essa direção atual, na direção anterior do Parnaso, e levar Dona Lília até o mirante da cartão postal, de onde ela poderia avistar o dedo de Deus, no seu tão admirado dedo de Deus, nessa primeira dama do dedo de Deus. Porém, devido à pandemia, às questões relacionadas à pandemia, e também essa mudança, na direção do Parque Nacional da Serra dos Olhos, esse projeto ficou um pouquinho de lado, mas quem sabe no próximo ano, o Parnaso, com o apoio dos montanhistas locais, consiga levar Dona Lília à montanha, para ver, assim, do meio da natureza, da trilha, em contato com esse fragmento preservado da Mata Atlântica, o nosso majestoso dedo de Deus, e assim voltar um pouquinho no tempo, respirar um pouquinho aquela escalada que ela fez lá, tanto tempo atrás. Vamos agora atualizar o painel COVID, em relação aos óbitos registrados aqui no município, porém, com informações do governo estadual, que atualiza primeiro esse número. E segundo o painel coronavírus, painel COVID-19 da Secretaria de Estado de Saúde, já chegamos a 725 mortes. 725 óbitos em consequência da COVID-19. Enquanto isso, no painel da Prefeitura, são 679. A Prefeitura justifica, diz que quando há suspeita, há investigação dos óbitos, primeiro vai para o Estado, vai para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado do Rio de Janeiro, analisar o caso, e depois, quando há a confirmação, a Secretaria de Estado de Saúde recebe primeiro essa informação e só depois repassa para os municípios. Então, a gente já tem esse norte para entender a gravidade da doença aqui no município. Já são 725 óbitos confirmados aqui em Teresópolis. 725 vidas interrompidas pela COVID-19. Em relação ao número de casos confirmados, é diferente. Teresópolis confirma primeiro que o governo do Estado. Já são quase 30 mil casos desde o início da pandemia, mas os números que chegaram lá à Secretaria de Estado e Saúde, em dia com 23.475. Resumindo, a gente ainda vive a pandemia, estamos em momento crítico, principalmente porque não há leito. Não há leito. Se olha lá o painel COVID, não há leito de UTI. Aliás, o painel COVID continua desatualizado. A Prefeitura deveria, pelo menos, se explicar. Os hospitais indicaram lá na CPI da Câmara que o número de leitos informados é menor do que o que a Prefeitura diz que tem. Ela fica divulgando que tem 50 leitos de UTI, porém os hospitais indicam 36. É uma grande diferença. Mas lá no painel, os números oficiais da Prefeitura ficam sempre indicando que tem 50. Na verdade, essa situação a gente sabe que não tem. Os hospitais que fazem essa administração dos leitos indicam a realidade. E outro norte é em relação àquelas pessoas que vão para a UPA, por exemplo, aguardando aí uma transferência para a lei de UTI e acabam sendo levadas para outros municípios, mesmo quando há indicação nesse painelzinho que a Prefeitura divulga que há vagas em Teresópolis. Falando em vidas interrompidas pela COVID-19, no início da semana completou um ano de um caso que chocou Teresópolis. Foi em 18 de maio do ano passado que morreu sem atendimento adequado à técnica em enfermagem Monique Magalhães, de apenas 34 anos. Ela era moradora do bairro dos Pinheiros, trabalhava como voluntária na linha de frente de enfrentamento à doença, naquele sistema que era montado lá no soberbo, abordando os camineiros, fazendo a desinfecção, o atendimento lá ao pessoal que vinha do SEAS. Ela contraiu a COVID-19 e na ocasião reclamou, demora para ser atendida. Foi para o Pedão, muito tempo depois foi para a UPA, inicialmente foi diagnosticada que não havia confirmação para a COVID-19 e a Monique acabou falecendo pouco mais de uma semana depois de indicar a presença do vírus. Na ocasião, a Prefeitura informou que tinha aberto um inquérito para investigar o caso. E agora a gente conseguiu um posicionamento, atualização desse caso aí da Monique. Um ano depois, como ficou a situação? O posicionamento do governo municipal é o seguinte. A Prefeitura de Ceresópolis informa que o processo administrativo de apuração foi devidamente instruído e encaminhado às secretarias pertinentes para a juntada de documentação, apreciação dos pedidos e providências. Depois, foi enviado à Secretaria de Saúde para apuração dos fatos através de sindicância. Nesta etapa, foram analisadas todas as idas da paciente à unidade de pronto atendimento, avaliados os relatos dos profissionais de saúde que atenderam a técnica de enfermagem, bem como toda a documentação médica produzida. Por fim, informa a Prefeitura, diante de toda a documentação apresentada, a sindicância concluiu que não foi vislumbrada a autoria ou omissão por parte dos profissionais que fizeram atendimento, opinando assim pelo arquivamento do feito. Então, esse é o posicionamento. Resultado do inquérito, foi um caso que, muito falado em Teresópolis, nesse primeiro ano da pandemia, completou um ano, algumas pessoas relembraram nas redes sociais, e a gente foi buscar um esclarecimento. A que pé essa história chegou? Então, segundo a Prefeitura, não houve omissão no atendimento. Lembrando que ainda há um caso, há um inquérito, instaurado também na Polícia Civil, apurando esse caso. Recentemente, mostramos aqui umas imagens, pode até soltar aí, Gilberto, umas imagens de distribuição de alimentos lá no bairro do Fischer. Essa distribuição foi feita pelo pessoal do Comitê pela Vida de Teresópolis, que arrecadou alimentos não perecíveis e distribuiu aí para a comunidade do Fischer. Isso na semana passada, lá perto do Dia das Mães. Agora a gente volta ao assunto, porque o Comitê pela Vida continua fazendo esse trabalho. Atendeu nessa primeira etapa ao Fischer, mas quer atender outras comunidades. Agora, além da central do Comitê, eles estão arrecadando alimentos nos postos de imunização. Então, atenção, você que vai aí, a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a vacina contra a Covid-19, se você puder, leve um quilo de alimento não perecível e deposite em uma urna que foi instalada nesse local, que o Comitê pela Vida vai montar as cestas básicas e continuar a distribuição. Caso você queira contribuir, mas não vá em nenhum dos locais de imunização, há outras maneiras de fazer aí a sua parte. Está aí, as informações, estão aí as informações sobre o Comitê pela Vida de Teresópolis. Solidariedade que salva vidas. Então, está ali, se você quiser saber mais, entre no Instagram, está ali, Comitê pela Vida de Terê, pelo Facebook, Comitê pela Vida de Teresópolis, e tem ainda ali um número de WhatsApp, 21-98-21-67-33. Esse número aí também é número do Pix, caso você queira fazer alguma doação em dinheiro. E tem também um contato pelo e-mail comitepelavida.terê arroba gmail.com Lembrando que, na nossa próxima edição do Jornal de Águia de Teresópolis, teremos uma reportagem falando um pouquinho mais sobre esse importante projeto. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A nossa fotografia de hoje mostra o Rio Paquequer na altura da Rua Doutor Aleixo, ainda sem a ponte, ligando ali a Avenida Lúcio Meira à Rua Itapicuru. Essa ponte, embora ela seja fundamental para o desenvolvimento daquela região ali, que foi aberto a partir de 1951, ou seja, lá em 1971, ainda, 20 anos depois, ainda não havia aquela ponte, embora o Malhards, que foi prefeito em 1951, 1951 a 1954, tenha providenciado as demais pontes ligando à Várzea, essa ponte demorou e precisou que o Malhards se elegesse de novo para ela, então, ser construída. A ponte foi inaugurada em 1974, bem recente isso, e essa ponte, então, são poucos registros desse trecho sem a ponte, se torna até curioso imaginar uma cidade, o centro da cidade já desenvolvido, com o caso de Portugal, o edifício Comodoro, o parque Regadas, várias residências na reta e a Itapicuru, também, que naquela época se chamava Itapicuru, essa rua, que hoje tem o nome de Heitor de Moro Estevam, não tinha essa ligação. Então, fica curioso ter demorado tanto a construção dessa ponte. Mas, em 1974, o Malhards já era prefeito há um ano, ele tomou posse em janeiro de 73, em 74, foi um ano muito produtivo para Teresópolis, com diversas obras federais e do Estado no município. Por exemplo, o fórum na Avenida Dura Sumira foi inaugurado em 74, o trecho da BR-116 entre Teresópolis e Além Paraíba, também, a Capete, o Colégio Presidente Bernardes foi inaugurado em 1974, 74 é o ano da formatura da primeira turma de medicina da FESO, da Faculdade de Medicina de Teresópolis, o orgulho total para a cidade daquela época. Ainda é, a FESO é uma instituição muito interessante para Teresópolis, fundamental para o desenvolvimento do município, mas em 74 foi quando, então, se formou a primeira turma de medicina. E em 74, o Malhades, que cumpriu seu quarto mandato, o Malhades foi prefeito duas vezes por intervenção, indicado pelo interventor do Estado e eleito em 51, 50 para 51, 54, depois eleito de 72 para o período de 73 a 76. E nesse período, então, de 74, lá no quarto mandato dele, ele faz uma obra que não aparece como obra pública, mas foi fundamental para Teresópolis, que é a criação do plano rodoviário municipal. Vale um quadro só esse plano? Imagina, até 1974, o município não tinha nenhum controle das suas estradas do interior. Então, o Malhades, com o Azir Israel, com a direção do departamento de obras públicas e de planejamento da prefeitura, vai fazer o levantamento das estradas do interior, medindo, inclusive, a distância entre um ponto e outro, localizando-se, esse interior tão grande e cria, então, esse plano de desenvolvimento que se chamou de plano rodoviário municipal. Bom, mas esse aí é um outro papo. Nosso papo de hoje é a ponte da rua Doutor Aleixo e do tempo em que ainda não havia ponte ligando a reta à rua Heitor de Moristevo e isso foi bem recente. Somente em 1974 foi construída essa ponte. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você confere além da nossa página aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube. Para você que acompanha pelo YouTube nossa programação, não deixe de se inscrever no nosso canal que aliás acaba de completar a marca de 44 mil inscritos. Até mais!